Música Puxa, todo jeito quer mostrar o negócio aí Manda, manda aí que a gente toma o negócio que tá feio Eu quero, eu quero Música Hoje vou sair de casa, eu vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, marcar a metade e me conquistar Quero uma paixão do pelo, hoje eu tô do jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mula, da morena eu quero essa paixão que me mata Mas se der eu fujo pra loira nas costas Hoje eu tô de rei de açúcar, pega por um dos alam Hoje porra pra ver, sua cabeça é a mão de um chão Hoje eu tô de rei de açúcar, brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia e amanheço o dia nesse pavazão Todo safoneiro toca e arrasta a pé Hoje eu tô do jeito que a moçada Hoje eu tô do jeito que a moçada é Todo safoneiro toca e toca o chão na merda Hoje eu tô do jeito que a moçada é Hoje eu tô do jeito que a moçada é Hoje pra sair de casa Eu vou bater as asas Hoje eu vou voar Quero um amor de verdade Uma carameta de um prazer Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito Que a moçada goza Quero um beijo tamuá Da morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo A loira das coisas Hoje eu tô de rede assolta Vindo por qualquer beijão Hoje porra tá bebendo Seu cabecera Tá colher no chão Hoje eu tô de rede assolta Brigo por qualquer beijão Hoje eu caio na folia E amanheço o dia Desenvolva o sol Toca o safoneiro Toca uma roça Dois do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Toca o safoneiro Toca um chão no pé Dois do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Dois do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Dois do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Hoje eu tô deete Hoje eu tô deoop Hoje eu tô deoop Hoje eu tô deando Hoje eu tô com cão